Triste situação na CPMI. A gente espere que saia alguma coisa dessa CPMI. Mesmo não acreditando, né? Ainda há esperança, né? Não tem como, gente, não ter esperança, né? A gente fica assim sem acreditar. Mas lá no fundo tem aquela esperança de que possa sair alguma coisa que a gente acha muito, né? Não dá pra falar que tem certeza, mas acha muito que tem alguma coisa aí. Porque quem quer esconder é porque tem algo a esconder, né? Tem como esconder isso aqui, ó. Alicate, coisa simples, né? A CPMI não é uma coisinha simples que ajudaria o governo, inclusive, a prender todos os bolsonaristas, a acabar com o bolsonarismo, né? Ajudaria a acabar com o bolsonarismo isso. A CPMI se pegar os verdadeiros culpados, os financiadores, como eles dizem, financiadores bolsonaristas, não é? Não é assim que eles falam? Aí por que quer esconder o G. Dias? Quer esconder o fotógrafo que foi achado aí, né? Coisas deles dele ligado ao governo aí, do PT. Então, por que quer esconder? Quem quer esconder é porque deve. Então, todo mundo acha, inclusive o pessoal deles, né? Muita gente que ajudou eles a chegar onde eles estão hoje, estão com dúvidas, né? Estão duvidando, estão sendo envergonhados até em suas redes sociais, né? Muitos estão sendo envergonhados porque eles vão lá, tentam dar um discurso. Só que as pessoas falam, olha, o seu discurso é vazio, né? A gente já sabe o que está acontecendo. A gente viu, independente se a gente votou em vocês ou não, a gente está vendo o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo. Estão tentando esconder uma coisa, sendo que vocês falaram que os golpistas eram eles. Vamos estar na torcida, né? Para que algo possa acontecer, para que eles sejam pressionados, até mesmo pelos aliados deles, né? Sejam pressionados e não escondam, não corram. Porque eles não têm nada a perder, não estão devendo nada. Por que ficar fugindo de uma coisa?